Tudo bem, Olivardo Saki? Regina Boupato, tudo bem e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Sinta-se abraçada. Muito obrigada. Lindo, 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 lindo esse prato, como de costume, né, Olivardo? Olha, extremamente saboroso, cremoso. Regina, depois que eu aprendi a fazer essa receita de mandioca, dificilmente eu vou querer comer mandioca de uma outra forma. É mesmo? É, diferente, acabei de dizer, extremamente saborosa, cremosa. Eu tenho certeza que você aí da sua casa vai amar fazer essa receita. E barata, né? Pois é. E barata. Vamos lá, então, aos ingredientes? Vamos lá. Olha, a mesa da Sandrinha que eu falei dos candelabros. A hora que a gente sentar lá, você vai ver. Ah, que ele vai mostrar. Olha que toque de classe e elegância. É um truque, hein, Sandrinha? E deixa bonito, né? Olha, a Sandrinha capricha nisso aqui, viu? Capricha mesmo. Parabéns, Sandrinha. Então, vamos lá aos ingredientes da culinária do Olivaido, que é mandioca cremosa ao forno. Você vai precisar de azeite, duas folhas de louro, cinco dentes de alho picados, uma cebola e um tomate. 100 gramas de peito de frango, cozido e desfiado, uma lata de milho verde, 50 gramas de azeitonas, sem caroço, uma lata de molho de tomate, sal, pimenta do reino, orégano, salsinha, cebolinha. Uma colher de sopa de manteiga, uma cebola, dois quilos de mandioca, mandioca já cozida. Perdão. Duas caixinhas de creme de leite, 100 gramas de queijo parmesão, sal e uma colher de sopa de fermento. É isso. Tudo simples mesmo, Olivardo. Tudo simples. Vamos começar a nossa receita. Pessoal de casa, muito boa tarde, muito obrigado pela sua companhia. Gina. Diga. Panela já aquecida, um generoso fio de azeite. Sempre eu gosto de dizer, Olivardo, se alguém quiser usar óleo, pode usar óleo, pode usar manteiga, o que você quiser. Vamos entrar com o nosso alho, coloquei aqui cinco dentinhos de alho, se você não gostar tanto de alho, não precisa, você pode diminuir, pode substituir. Então, o nosso alho. Para já começar o nosso estômago bater, aquelas palminhas, né? Com muita, olha isso, o cheiro que sai, o alho é impressionante, né? Cebola, bem picadinha, pessoal de casa. Pronto. O louro, que nós não podemos deixar pautar na nossa receita. É a marca registrada. É a marca registrada, como diz a Regina. Uma das marcas, né? Boa tarde. Oi, querida. Oi, Sandrinha. Boa tarde, tá bom. Já falamos da sua mesa, Sandrinha. Está linda mesmo. Mas ele é que é o mestre, né? Sim. Ficou linda mesmo. Ficou ótimo. A Sandrinha capricha muito, viu? E dá segurança para a gente aqui que está cozinhando, né? Nosso braço direito. Obrigado, viu, Sandrinha, mais uma vez pela sua companhia também. Bom, aqui o tempo, pessoal de casa, da cebola é dessa corzinha nela, né? Não precisa muito tempo. E depois nós vamos entrar aqui com o nosso, com a nossa estrela. Não, não é uma das estrelas do dia, que é o frango já desfiado. Cozido com um pouquinho de sal, tá? Eu comprei peito de frango em casa para facilitar. Tá. Então, aqui, aqui, Sandrinha. E vamos dar uma envolvida nisso aqui. Fazer com que todo esse sabor desses temperos pegue no nosso frango. Pode substituir o frango por um outro produto? Pode. A mandioca, Regina, ela também combina muito bem com uma carne seca, né? Não, super. Não é isso? Com peixe, o que você quiser. Então, aqui, a gente está dando essa... Envolvida. Essa está quente mesmo. Bem que a... A nossa amiga disse aqui que está quente, é. E só segurando um pouquinho. Então, aqui, é o tempo de envolver, então, o nosso tempero nesse frango para ficar ainda mais saboroso. O sal, nós vamos deixar para corrigir depois, porque vai entrar azeitona. Queijo. Que é um pouquinho mais salgado, que é um pouco salgado. Então, nós vamos esperar um pouco. E a gente experimenta depois. Está muito bonita hoje. Muito obrigada. Olha aí. Para te receber. Parabéns. E aqui, nós já podemos entrar, então, com o nosso tomate. Está o tomate também picado. Aqui. Vamos entrar aqui com... Eu estou usando... Ah, azeitona. Estou usando a verde já picada, sem caroço, lógico, né? Aqui também o quanto basta. Isso tudo é opção, né? Se você não gostar, você pode estar substituindo ou tirando alguma coisa dessa nossa receita. Vai ficar muito, muito gostosa. Fogo relativamente baixo, não vou aumentar muito, tá? Colocar mais um pouquinho só de azeite. Está tão cheiroso. Está cheiroso. Está muito cheiroso. Aqui, Regina, o nosso milho. Já escorrido. Aqui. E o que mais nós temos aqui? Pimenta do reino. Estou usando a pimenta preta. Moída. Pode usar a branca, se você quiser. Um pouquinho. Deixa aqui. Um pouquinho de orégano. Bem temperadinho, né? Bem temperado. Mais um pouquinho. Podemos deixar aqui. E vamos dar mais uma envolvida nisso tudo. Olha aí, o cheiro já começa a tomar conta do estúdio aqui. E também, que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com o nosso molho de tomate. É o que vai dar cremosidade junto com o creme de leite. Tá? Aqui eu vou baixar um pouquinho. Posso contar bonito? Tá, eu vou dar uma... Tá muito bonito. Vamos dar mais uma envolvida. Aqui eu estou usando o tomate pelado. Se quiser usar o molho de tomate já pronto, né? O extrato já pronto, também pode usar. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então é isso aqui. Então, aqui nós vamos deixar apurar. Eu vou aproveitar já e experimentar esse sal. Esse... Como nós estamos de sal. Pra ver o ponto. Exatamente. Isso é importante. Eu cozinhei com um pouquinho de sal. O frango. O frango. Obrigado. Um pouquinho mais de sal. Pronto. Bom, Gina. Diga. Aqui nós vamos deixar, então... Apurando. Apurando. Enquanto isso, nós vamos pra estrela do dia, que é... A mandioca. A mandioca. Eu tenho aqui manteiga. Eu vou começar com a manteiga. Que eu acho que a manteiga também deixa um sabor muito bom pra essa nossa receita. E pra não queimar o nosso azeite, o que que a gente pode colocar? A manteiga, pra não queimar a manteiga, pra não queimar a manteiga, pra não queimar a manteiga, a gente coloca um pouquinho de azeite. Tá. 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 Isso, vamos dar só mais uma envolvidinha. E vamos entrar agora... Quer mandioca? Não, eu quero a cebola. Uma cebola ralada que eu tenho aqui. Pronto. Então aqui, pessoal, é uma cebola ralada. A gente vai entrar com ela agora. E dar uma tritadinha. Isso. Não, tá tranquilo. Então aqui também, muito rápido, né? Você vê que como ela já é raladinha, é rápido. Aí sim, Regina. A mandioca. Aí nós vamos entrar com a mandioca. Que já está cozida e espremida. Exatamente. Você só cozinhou na água? Só cozinhei na água. Quer, Sandrinha? Vem cá. Aí é o seguinte, pessoal. Ih, minha flor. Hoje em dia as mandioca são mais molinhas, né? Antigamente tinha uma dificuldade. E tinha mandioca que você nem conseguia cozinhar ela de tão dura que era. Então, aqui depois que pegou... Eu coloquei ela para cozinhar. Depois que pegou pressão, 15 a 20 minutos é o suficiente. Rapidinho. Rapidinho. Tira aqueles fiascos, né? Que tem. Pronto. Isso aqui. Obrigado. E aqui vamos dar mais essa envolvida aqui. E aí o que eu fiz? Eu cozinhei e coloquei naquele espremedor de batatas, tá? Nossa, ela estava bem molinha mesmo, né? Bem molinha. Tem pessoas que usam o próprio liquidificador para... Para bater. Mas eu acho que judia tanto do liquidificador. Aham. Você sabe que eu ontem fazendo isso... Ah. Eu... Me fez lembrar muito da minha infância. Minha mãe fazia... Bom, nós éramos... Meu pai tomava conta de um sítio, né? Sei. Meu pai era boia fria, né? E a mandioca era muito fácil na época. Então, era mandioca no café, almoço, janta. Mas o que me marcava era o café da tarde. Ela fazia a mandioca com um pouco de açúcar. Mandioca com açúcar é uma delícia. Mandioca com açúcar é uma delícia. Aqui, Regina, agora nós vamos entrar com o nosso creme de leite. É tudo isso que vai dando a cremosidade para o prato de hoje. Então, aqui, vamos aumentar um pouquinho isso. Isso. Dá mais essa envolvida. Então, o frango está cremoso e a mandioca está cremosa. Exatamente. Aqui, nós vamos colocar um pouquinho de queijo. É um queijo parmesão. Eu levo para você, amigo. Nós vamos colocar aqui por cima. Mas a gente está fácil, né, Regina? Não tem muito... E aqui, nós vamos corrigir também... O sal. O sal. Eu já puse aí pertinho de você. Está ótimo. Ó, então, também não é muito tempo que nós temos que deixar aqui, porque está tudo cozido, né, Regina? Exato. Então, pronto. Agora, nós vamos entrar com um pouquinho de... Não, esse não é o sal. Esse aqui... Esse é o fermento. É o fermento. Olha, apresentadora tombando. Não, mas é muito parecido. Então, um pouquinho de sal. Quer dar uma mexidinha aqui? Isso. Enquanto isso, nós temos aqui, então... Esse a gente vai usar... Aqui, pessoal, olha... Chegou no que eu queria, ó. Ele já apurou bastante, tá? Então, o que nós vamos fazer? Cebolinha. Picadinha. E um pouquinho de salsinha. Deixar ele super temperado. Vamos dar mais uma envolvidinha aqui. E... Olha, está chegando no que eu quero, ó. Você vê? Olha a cremosidade disso aqui. Tá? Então, ele lembra muito um purê, né? Muito. É. Quer fazer com batata? Dá pra fazer com batata. Faz igualzinho. Dá pra... É? Não muda nada. Pronto. Eu acho que é isso aí que eu preciso, ó. Então, lembrando, essa cremosidade que a gente precisa. Desliga o fogo e vamos colocar agora duas colheres de fermento. Agora sim. Qual é a função do fermento aqui? Deixar airado, deixar mais... É... É... Airado, né? Mais fofinho. Então, vamos pôr tudo isso aqui com o fogo já desligado. O último é o fermento. O último é o fermento. Envolveu. E agora nós vamos montar o nosso prato. Bom, acho que até aqui não teve erro, né, Regina? Eu acho que não, Oliveira, Edu. Deixa aqui. Aqui nós vamos trazer ele pra cá. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Então, num replatário, tudo que vai ao forno. E nós vamos fazer isso aqui, ó. No fundo. Nós vamos começar, então, com a nossa mandioca. Ela que faz a base. Ela faz a base. E ela finaliza também. Ah! Essa quantidade que eu fiz aqui, a polva replatária tá um pouco maior, tá? Aham. Então, aqui... Você vê como ela tem bastante liga, né? É. Isso é importante você, em casa, fazer enquanto tá quente, tá? Depois começa a esfriar, ele começa a dar mais liga. Você tem uma certa dificuldade em fazer isso aqui, ó. Bem observado. Tá. E agora... O nosso... Frango. Nosso frango. Sim. Mas vou precisar dele de novo, tá? Isso. E aqui, a gente vem... Nossa, como ficou bonito. Olha isso. Vai fazer tipo um sanduichinho, né? É. Vai deixar o nosso recheio no meio. Isso. A gente vê o louro aqui, a gente pode tirar, porque ele já fez a função dele. Ela tá aqui, ó. Ela tá aí. Uma tá aqui, a outra tá aqui. Colocou dois? Eu não lembro. Coloquei três. 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 É isso. Nossa, que cheiroso. Agora chegou tudo aqui, todo o aroma. E aqui, pessoal, também interessante, se você quiser fazer um acompanhamento aqui, eu usaria uma salada, viu, Regina? Tá. Porque é um prato único, né? É um prato único. Senhor Jesus. Tá. E agora, a gente vem com a mandioca, pra finalizar. Sextou. Sextou. Isso. Acho que é a primeira vez que eu venho de sexta-feira, né? É a primeira vez? Eu acho que é. Quer mais um pouco aí? Mais um pouquinho. E aqui, pessoal, ó, é só aí, então... Ajeitando. Ajeitando aqui, ó. Mais, mais um pouquinho. Deixa eu pôr. Isso. Pronto. Pronto. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Como eu costumo dizer, Regina, tem como ficar ruim? Não tem. Não tem, né? Olha isso. Bonito, muito bonito. Depois, a gente vai finalizar, então, com o nosso queijo parmesão. Nós colocamos o queijo na mandioca. Isso. E também, agora, vamos finalizar... Com ele. Com ele. Ele coloca por cima. Ele fica tão bonito. Você vai ver depois que sair do forno. Ele fica tão bonito. O gratinado. Então, aqui é só colocando. Tô colocando aqui parmesão. Poderia, Luivar, colocar um... Um mussarela? Pode? Tá. Tanto na mandioca quanto aí. Isso, exatamente. É isso aqui. Forno. Quinze minutos. Rapidíssimo. Rapidinho. É o tempo de gratinar. É, porque tá tudo cozidinho já. É isso aí. Aí, a decoração você colocou depois que saiu do forno. Depois. Tá tão bonitinha. Exatamente. São rodelinhas de tomate, azeitona. Isso. E o tomate no meio. Exatamente. Agora, vamos ver como ficou o nosso... Vamos. Sim. Tem um no forno. Maravilhoso. Tem um no forno. Esse aqui, Cláudia. Vamos lá. Nossa, eu bati a mão nesse copo, ele girou, 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 girou e não caiu. Isso. Deixa eu tirar a lua. Isso. Vê se esse forno... Esse forno nunca vai com a minha cara, viu, Regina? Pra quê, Oliva? Ah, ele sempre cai. Bom, não foi dessa vez. Que bom. Você fecha pra mim? Fecho. Olha aqui. Então, tá aqui o nosso... Nossa belezura. Tem uma faquinha aqui. Olha o que me deixou bem... Bem surpreso com essa crocância que ele tem aqui em cima. Não sei se você consegue ouvir o barulho. Olha isso. Olha. Porque é o queijo, né? Que tá gratinando. E mais a mandioca que tem essa facilidade de... Aqui nós vamos fazer o seguinte. Tomatinho. Isso é uma decoração. Fazer igualzinho. Aqui vai... Umas azeitoninhas. Como eu costumo dizer, a gente come com os olhos. É. E fica diferente com a decoração, né? Eu acho. Fica. Fica. Por mais uma aqui. Aqui nós podemos colocar esse tomatinho. Ficou uma graça. É um tomatinho que você abriu em flor? Exatamente. E aqui nós podemos jogar... O cheiro verde. Esse cheirinho verde aqui, ó. Muito bonito. E o que que basta agora? Como diz um amigo meu, fazer o queixo rebolar, né? Vamos ver como ficou aqui? Claro. Vamos ver? É a melhor parte. Vamos lá, hein? Então, pessoal, olha, é uma... Eu costumo dizer que dá até dó. Dá até dó de... Quer que eu coloque o prato mais perto? Eu quero, Regina, por favor. Olha isso. Nossa, que bonito. Deixa bonitinho aqui. O que mais? Nossa, tá lindo. Lindo, né? Deixa aqui mais um pouquinho. Olha aí. Hum... Olha como tá bonito. Posso dar uma viradinha aqui? Deve. Olha lá. Então, é isso. Pronto. Um arroz... Arroz, eu não sei se combinaria um arroz aqui, não. Por isso que eu falo, se quiser, uma salada. Uma salada. Uma salada verde. Mas tem gente que gosta de arroz com tudo. Eu, particularmente, eu não como nada sem arroz. Então. Eu... Tudo pra mim tem que ter arroz. Olha, pessoal de casa, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Eu tenho certeza que você vai fazer e o teu familiar vai adorar. Receita fácil, saborosa, cremosa. É isso. É isso. Parabéns, nos encontramos à mesa. Leão Lobo, Arthur, você e eu. Vamos comer. Vamos fazer os queixos rebolar. Daqui a pouco. É, ué. Não é? Vai curtir. É. Vai curtir sozinha. A gente não é igual a moça da Fátima. Tem que aproveitar. Olivardo, você nunca trouxe isso. O que é? Bolo de mandioca. Deixa eu lavar. Ah, tudo de mandioca. Ah, eu aproveitei e fazia aí. Já que tava com a mão na... Fica aí, trava. Vou lavar minhas mãos. Mão na mandioca, mão na massa. Junino. Vamos fazer aí a mandioca. Vamos fazer o bolo de mandioca. É isso. Muito bem. Mas tem umas nozes em cima. Tem. É bolo doce. Bolo doce. Bolo de mandioca doce. Gostoso. Aqui, a salada que eu falei, acabei trazendo uma salada aí bem caprichada, com palmito, com alcaxofra. Essa salada apetece. Não é? Gente, com apetite. Deixei vocês de castigo, né? Fui lavar a mão, ninguém tocou no prato. Ai, que ódio. Ela tem que ir lá lavar a mão. Tô com vontade de comer. A gente é assim, mas a gente é cavaleiro. Olivardo. Olivardo. Pelo amor de Deus. Bom. Muito. Eu sou suspeito de falar, né? Mas, maravilhosa. Nossa. É puro creme, assim, né? Bem cremoso. É uma quantidade de tempero, de cremosidade, de sabores. E essa casca é crocante, gente, pelo amor de Deus. Não, o que eu falei. Quando eu tirei do forno, o que mais me encantou foi a crocância da parte de cima da cobertura. A mandioca, ela já tem essa característica, né? De deixar... Você vê o bolo, ó. Ele já fica com aquela casquinha, né? Mais o queijo... Mandioca não tem tempo, né? Dá qualquer temporada. Acho que é o ano todo, né? O ano todo, né? Bom. O ano todo. Eu não entendo muito de mandioca, mas eu acho que... Começa. Não, não, eu quis dizer que eu entendo mais de uva, né? Uva. É, mas assim... Mas eu acho que é o ano todo, sim. Entendi. Bom, eu entendo de culinária, porque eu passo bem, viu? Oh, meu Deus do céu. Nesse programa, duas por dia, todo mundo me pergunta. Tudo que você prova é gostoso? É. É extremamente saboroso. Eu sou abençoada. Esta culinária não foge a regra. Extremamente saborosa essa mandioca cremosíssima. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço, ó. Muito bom. Eita, Olivardo. Que delícia. Saúde, saúde. Quinta do Olivardo em São Paulo? Tem. E o telefone é o 942-230-195. No Instagram, Quinta do Olivardo. Do jeito que fala, é o jeito que escreve. Quinta do Olivardo. E tudo gostoso lá em Olivardo. Tudo caprichado. Desde São Paulo até São Roque. E olha o lugar que deixa saudade, né? A gente quer querendo ir sempre. Depois que vai uma vez, né? Quer repetir. Parece que você viajou horas para chegar lá, porque é tão... É. Uma atmosfera tão diferente, né? É, exatamente. É um pedacinho de Portugal bem pertinho de vocês. Olha só, eu sempre gosto de dizer, se você tiver oportunidade, falando desse São Roque, tiver oportunidade de ir durante a semana, é bem melhor, né? Você acaba aproveitando mais o complexo da Quinta do Olivardo. Desde uma tirolesa, arborismo, pedalinho, recriação, atividade para a família toda, pousada, boa gastronomia, bom vinho. É de domingo a domingo, né? Todos os dias. Amanhã, sábado, nós temos a nossa tradicional festa junina. E você é o nosso convidado especial. Coisa boa lá. Coisa boa. Quando é que você vai para Portugal? Ah, olha só. É esse mês. Dia 22. Olha! É. Eu não sei se eu volto antes, mas eu... Ah, mas eu não sei se eu volto de Portugal. Não, não. É a mesma coisa. Combina com o Vitor, de repente você faz um vídeo, alguma coisa para a gente lá. Bom, olha aí. Eu não sei, falo com ele. Não é? É uma coisa, sei lá. Nossa, para mim... Para mim, assim, é o que eu sempre falo. Não vai ser só um passeio, vai ser um investimento, uma experiência. Mas assim, eu não vejo a hora, né? Você vai à Fátima também? Então, assim, foi um fornecedor de bacalhau que me deu esse presente, né? Nossa, incrível. Da saída, eles fizeram todo o itinerário. A única coisa que eu fiz gosto de pedir foi eu ir em Fátima, que é o primeiro lugar que eu quero ir para agradecer. Porque hoje eu não peço mais nada. Hoje eu só agradeço. E é o motivo de ir lá, em Fátima. Você falou que foi, né? Muito bom, né? É. Muito emocionante. E depois, conhecer um pouquinho, poucos dias, são sete dias. Mas para mim, é ótimo. É ótimo. Então, estou aí numa expectativa muito boa. Quero compartilhar com vocês aí pelo Instagram. Legal. Boa ideia, vou ver com o Victor de mandar alguma foto. De repente você faz um, sei lá, um vídeo, alguma coisa para a gente. Do que você quiser, livre, uma coisa que você achar curiosa. A gente vai gostar de acompanhar. Faça o gosto, faça o gosto. Quem vai puxar o brinde? Vai lá. Olha, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a Gazeta, a vocês, Regina, a vocês e a vocês de casa. Meu muito obrigado, muito obrigado pela sua companhia. Eu adoro vir aqui. Ai, a gente adora quando você vem. Muito obrigada. A gente adora. E é suco. É suco. Só para constar. É suco. Será que o dela também é? Mas não teve um dia que eu tomei e falei, que delícia esse vinho. Olha que louca. Que delícia esse vinho. Mas eu falei, não era. Era suco, mas eu falei com a boca tão cheia. Mas é um suco que tem todo o capricho, todo o requinte, todo o cuidado da quinta do Olivardo, né? Mas o melhor está por vir. Espera. Espera. O da rua dela vai chegar. Falta pouco. Calma. Esse vai ser o melhor. Eu não sei se é para eu ir ou se é para eu ficar. Para gosto, não é para eu ir. Por que que foi perguntar? Olivardo, todos esses doces aqui são com açúcar, né? Todos com açúcar. Então, Leão, tem bacalhau, tem aquela mandioca, tem um bolinho de bacalhau, mas faz banda de cá. Já pensou quando o seu vinho é pronto? Vamos sorver, Regina Peigna. Pronto. Então, ó, Regina vou para. Já pensou? Já pensou? De gostar, né? Bom, até daqui a pouco vocês. Obrigado. Olivardo, muito obrigada. Boa festa amanhã, até breve. Beijo no coração. Outro. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.